Fala galera, estamos aqui nos confins de Pandora, no mapa novo, caçando um dinossauro que eu ainda não descobri. Eu estou no território dele já, inclusive tá aparecendo ali em cima que a gente tem que caçá-lo, só que eu não sei exatamente qual dinossauro que é, então eu estou aqui com vocês para tentar encontrar essa criatura. Eu acho que eu vou dar de cara com ela daqui a pouco, acredito eu, só torcer para a gente não ser devorado, porque senão já era. Tem um espinossauro aqui, é interessante que esse local é bem amplo, tem uma área bem grande até, tipo, por exemplo, aonde eu estou olhando agora tem um deserto, mais para lá, e aqui é onde tem essa floresta e também umas pequenas ilhas. E eu acabei de enxergar ali, eu vi um piteira caído, será que ele está dormindo? Está bem ali, ó, e tem mais alguma coisa ali atrás, outra piteira, dois piteiras caídos, eu também estou sem munição aqui de pistola, porque eu tive que enfrentar alguns Uta Raptores, e a minha munição aqui de rifle está meio pequena. Eu acho que estão, não parece que estão dormindo, eu acho que foram eliminados, estão dormindo, velho. Ih, rapaz, eles estão dormindo, gritou, passou um aqui, um foi embora, o outro que estava aqui atrás, acabou de levantar voo, e estão bolados, acabei de acordá-los. Desculpa aí, eu achei que tinham morrido, toma, acertei, o outro se levantou já, nossa, velho, é, caraca, toma, como é que me acertou no meio das, eu vou ficar agachado aqui, mas eles estão vindo violento, toma, acertei. Acho que eu encontrei alguma coisa por aqui, ó, vamos ver, é uma caixa, aparentemente, será que terá alguma arma para nós? Ali está a caixinha, ó, consegui encontrar, e também algumas pegadas, vamos ver, tirar anossauro Rex, tem que ser, né, claro. Pronto, peguei a caixinha aqui, e temos só munição, o bom é que a munição daqui é shotgun, ok, temos também de rifle, o que é muito bom, dá para recarregar, eu acho, aí, pronto, de pistola, já está tudo certo. Pronto, o que? Meu contrato sumiu, simplesmente, o contrato desapareceu, velho, ah, velho, não acredito, será que morreu a criatura? Eu não acredito que a gente perdeu aquela criatura, olha só o que tem ali, os piteiros estão me procurando, Ah, o contrato desapareceu, é, de fato, eu acho que a criatura foi eliminada, seja lá qual era. Estou olhando aqui os novos contratos, e bom, a gente tem com o espinossauro, né, mas eu queria aquela criatura, pô, qual é? Vamos pegar aqui o espinossauro, né, bom, tem bastante animal que a gente pode pegar por aqui, né, Iguanodonte, Carnotauro, tem os próprios talas, né, de repente era o mosasauro, quem sabe? Fiquei curioso agora. Nós temos o anquilossauro se alimentando lá na parte de cima, e eu acho que agora a gente está bem perto do espinossauro, porque, ó, deu uma tremida de chão aqui, então uma criatura grande está por perto. E também eu escutei alguns grunhidos, e a gente está dentro do território do espino, o que significa que ele vai estar aqui em volta, não sei exatamente aonde. E lá está o nosso meliante, lá na frente. Acho que já dá para dar um tiro daqui, ó, vamos ver se vai pegar. Então, acertei, e está vindo. Mais um, até ele chegar aqui ele já vai estar bem ferido. Será que eu levo ele para o anquilossauro ali, ó? Pode ser, né? Eu vou correr aqui para me afastar, porque para atravessar isso aqui vai ser sinistro. Ele está chegando? Ele deve estar vindo. Lá está ele, ó. Acabei de enxergar. Toma, acertei. Acho que mais um. Está vindo aqui? Está se afastando? Nossa, ele está fugindo. Tá, espera aí, eu não vou atrás dele agora, porque ele pode estar mentindo para a gente. Ele pode estar fazendo aquele fake lá, daí tipo, eu vou atrás e aí ele me pega. Então, a gente vai indo aqui, ó. Na cautela. Ó, olha lá, olha lá. Acertei no rabo. Acho que ele vai cair, galera. Ó, ele está voltando. Toma, acertei mais um. Quatro. Ele vai vir aqui. Nossa. Caí na armadilha dele. Ó, está tremendo tudo. Está tremendo tudo. Vou correr, vou correr. Lota ele. Acertei. Corre, vai, 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 vai. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aí, consegui. Vamos indo por aqui. Acho que eu consegui dar a volta nele. Toma, acertei. Mais um tiro. Ele está indo para lá. Estamos cercando ele. Vou tentar dar a volta por aqui. Tentar pegar ele de frente agora. Talvez ele já caia. O que é muito bom. Como é que a gente está aqui na pistola? Está bem. Ele vai chegar por aqui, eu acho. Nossa, está tremendo muito. É possível que ele dê a volta aqui, ó. Vamos ver. Ali, ó. Sabia. Acertei. Nossa. Corre, 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 corre. Acho que eu estou ouvindo ele nas minhas costas. Ai, vai, 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 vai. Eu não vou olhar para trás. Mas eu estou ouvindo ele. Cadê, cadê, cadê? Ali, ó. Toma, caiu. Aí, conseguimos. Derrubamos o espinossauro que está caído agora. Vitória. O tanto de tiro que eu tive que dar nele é sem precedentes. Inclusive, ele ficou bastante tempo sangrando. Mas conseguimos aqui. Vamos até colocar no nosso contrato tudo certo. E tirar aquela fotinho, né? A gente merece. Aqui, ó. Aí, ó. Acho que assim está bom. Pronto. Fotinho tirada. Está chegando o helicóptero agora que vai cuidar dele. Vamos levá-lo para o Jurassic Park. Muito bom. Que pena que a gente não conseguiu aquela criatura desconhecida que eu queria. Inclusive, comentem aí nos comentários qual criatura vocês acham que é. Acredito eu. Acredito eu. Eu não tenho certeza. Mas eu acho que é um... Aqui, ó. Eu acho que é um mosasauro. Acho que era. Porque uma criatura que a gente nunca caçou, de repente. Eu acho, né? Triceratops, talvez. Mas acho que trai que eu já cacei. Bom, fica aí a curiosidade. Pode ser até um igonodonte. E lá se vai embora o nosso espinossaurinho. Vai curtir as férias agora. Tiramos ele aqui de Pandora para levá-lo para o lugar mais seguro. Essa não. Está tremendo. Está tremendo, galera. O Megachá. Só torcer para não ser o tiranossauro. Olha só. Não. Por favor, não. Tiranossauro. Tiranossauro. Não me viu. Cruzou para lá. O que é muito raro. Porque, na verdade, o tiranossauro rex, ele fareja a gente. Então, mesmo a gente deitado, escondido, ele ainda consegue pegar. Está tremendo muito. Foi embora. Foi embora. É nossa chance. E agora? Vamos embora, vamos embora. Estava escondido aqui e encontrei uma carcaça logo à frente. Eu acho que é de Triceratops, pelo que eu vi de longe. E, de fato, é. Caçado por um tiranossauro rex. Um tiranossauro rex. Eu sei porque eu vi algumas pegadas aqui em volta. Tanto de trianossauro. Tanto de trianossauro, mais para o lado. E o tiranossauro estava em volta, né? Tem isso. Estou escutando alguma coisa aqui. Eu acho que é piteira. Tem um voando aqui em volta da gente. Estamos aqui na parte mais desértica, como eu falei. É possível que encontremos até um giganossauro. Sei lá. Tem um grupo de Triceratops. Mais para o lado. E eu estou escutando alguma coisa aqui atrás. Olha só ali um Uta. Nossa. Não. Estou sem munição. Eu não tinha olhado. Toma. Sai. Vou derrubar ele. Toma. Vai cair. Vai cair. Recarrega. Desviei. Nossa. Que oleque eu dei. Cai, bicho. Caiu. Poderia tocar na gente. Ah, não. Olha só quem está ali. Toma. Acertei. Eu vou ter que atirar, galera. Infelizmente, a gente não tem munição de rifle. Então, ficamos à mercê aqui com a pistola. Que a munição já está acabando, inclusive. Ele vai chegar. Toma. Acertei. Vai ter que ser assim. Quando ele chegar perto, eu dou mais alguns tiros nele. Aí. Beleza. Tá. Tá indo pra lá. Temos quatro tiros agora. Acertei. Me acertou. Tá. Tudo bem. Tá tudo bem. Ele vai dar o giro agora. A gente pega ele aqui, ó. Vem, então, pinteira. Vem. Pode vir. Ele sabe que eu estou mirando ele. Nossa, errei os dois. Acertei agora. Acho que ele vai cair. Tá chegando. Não. Ele bateu a cabeça no chão. Caraca, eu estou sem munição de tudo agora. Como é que eu vou sobreviver? Esse bicho não cai? Acabou de tomar altas balas na cara. Vou ter que fugir aqui. Pula, pula, pula. Ah, estou meio nas costas. Tá. Tudo bem. Acho que vai dar, galera. Vamos escapar dele. Ah, caraca. Estou sem munição. Por favor, por favor, por favor. Ele está descendo aqui. Nossa, ele passou muito perto da gente. Não tem nenhum bicho para pegá-lo. Eu estou cansado. Estou abatido. Estou completamente derrotado. E lá vem ele. Está vindo. Vivei. Nossa, um de vida. Já era, galera. É agora. Vamos ter que tentar mais um lugarzinho aqui. Eu acho que é aqui. O nosso fim. É o nosso fim, galera. É o nosso fim. Mas a gente lutou. Não. E, bom, a gente vai ficando por aqui. Então, espero que tenham gostado, se divertido. Não se esqueça aí de deixar o seu likezão. E, claro, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Espero que tenham gostado. Foi bem divertido. A gente deu uma explorada aqui nesse mundo de Pandora. E também a gente acabou caçando ali o espinossauro. E um outro dinossauro desconhecido. Que ficou meio avulso do que seria. Mas é isso aí. Muito obrigado. Até mais. E tchau. Até a próxima. Fui. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto